Oi turminha, felicíssima com o tema, espero que vocês tenham ficado também. Tem motivos, temos melhor dizendo motivos para isso. Primeiro porque nos preparamos muito bem e segundo porque no nosso simulado, quem o fez se lembrará perfeitamente, o assunto era justamente esse. Acho que se a gente continuar acertando tanto assim, deve jogar na megacena ou qualquer outra coisa do gênero. Mas mesmo se não tivéssemos, não é adivinhado o tema, mas não tivéssemos apontado para essa possibilidade, e já vou mostrar para vocês o link, seguramente vocês devem ter se sentido bastante à vontade em termos de conteúdo a ser apresentado. A tendência é essa, quando o examinador não restringe o tema, o tema tende a ser sobre conhecimentos bancários, sobre atualidade, sobre as questões éticas, que sei que vocês trabalharam muito bem com os meus colegas. Vamos ver o texto? Primeiro não é o texto, né? Primeiro é a proposta. Na atualidade, bom, viva essa palavra atualidade, a gente ia lembrar de quem? De que, melhor dizendo? Das aulas que tivemos a respeito de questões bastante atuais relativas ao bebê. Então, na atualidade, muito pode ser feito pelo cidadão. Quem é que pode fazer pelo cidadão? Um cidadão pelo outro, portanto, quem poderia fazer isso aqui? Você, no papel de, agora, com certeza, funcionário do banco, servidor do Banco do Brasil. Muito, muito, em breve você será chamado. Então, muito pode ser feito pelo cidadão na construção de um Brasil bom para todos. João falou, em Brasil bom para todos, vocês sabem exatamente de onde vamos tirar as informações, de novo, das aulas tantas e muito boas que tiveram, que trataram questões referentes a essa instituição. E eles começam com a instituição. Então, quando eu fosse fazer essa redação, eu tinha de me centrar na atualidade. Tá, não começou com atualmente, mas se começou ok, não é um desespero. Na atualidade, fazer pelo cidadão, ou seja, prestação de serviço, na construção de um Brasil bom para todos. Lembra daquele programa do Brasil bom? Tá aqui, ó. Casa para todos, Brasil bom para todos. Todas as possibilidades de conhecimento prévio a ser usadas nesse texto aqui. Então, eu tinha que falar de fazer pelo cidadão, construção de um Brasil bom para todos. Na nossa proposta, o texto que encaminhei, inclusive falava a esse respeito, quando dizia que eu citava um dos princípios ou um dos dados da missão dessa instituição, que era de construir uma sociedade sustentável. Não sei se vocês se lembram disso. E o que é a sustentabilidade, se não um ambiente bom para todos nós, um Brasil bom para todos nós. Mas acontece que eles nos mandavam partir de um texto de apoio que falava o seguinte. A carta de princípios de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. Gente, responsabilidade socioambiental é a tal da sustentabilidade que a gente falou lá no simulado, né? De 2003 diz o seguinte. A postura de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil tem como premissa a crença na viabilidade de se conciliar o atendimento aos interesses dos seus acionistas com o desenvolvimento de negócios social e ecologicamente sustentáveis, mediante o estabelecimento de relações eticamente responsáveis com seus diversos públicos de interesse, interna e externamente. Aí, espero que vocês tenham lembrado do simulado, gente, assim, eu estou falando e estou, assim, não dá para ver, mas estou me arrepiando. Porque é exatamente isso. Dessa consciência holística, ou seja, mais ampla, que a instituição tem de ter com o seu cliente, por conseguinte, com esse cidadão, na construção de um mundo, de um Brasil melhor. Partindo dos princípios e da missão dessa própria instituição, que não é só o lucro. Ai, deixa isso bem claro. E aí ele significava, continuava. Assim como uma empresa segue esses princípios, os brasileiros também devem buscar. A diferença entre essa proposta do simulado, é que lá eu pedia que você, o funcionário do BB, falasse como tornar isso uma realidade. Agora, mas antes de eu ser um funcionário do BB, você é um cidadão brasileiro. Logo, bastava ampliar e tirar essa especificidade. Assim como uma empresa segue esses princípios, os brasileiros devem buscar seu desenvolvimento pessoal. Óbvio, que estava lá, preservando os bens naturais, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, estando conscientes do seu papel na sociedade, ou seja, como é que eu posso fazer para colocar essa preservação, essa consciência ecológica, essa responsabilidade socioambiental em prática e exercer plenamente a sua cidadania. Lembra dos argumentos de consenso que pedi que vocês estudassem, lessem? Justiça, educação, cidadania e ética. Poderíamos aplicar quase todos aqui, pensando de maneira mais rápida. E aí, considerando esses princípios, ou seja, não era para partir daí. A ideia central desse texto, que é a responsabilidade socioambiental, a sustentabilidade, o envolvimento do cidadão na construção desse Brasil bom para todos, desse Brasil melhor, deveria aparecer na nossa redação. Tenho certeza de que vocês escreveram super bem. Não só porque foram bem preparados, não só porque houve um tema muito semelhante na nossa, no nosso simulado, mas sobretudo porque foram extremamente bem informados acerca do conteúdo a ser desenvolvido nas aulas que vocês tiveram com os meus colegas nas outras disciplinas. Um beijão para vocês, manda me dizer duas coisinhas. Uma, já estou trabalhando em tal e em tal agência. Segunda coisinha, manda para mim a sua redação. Eu faço questão absoluta de dividir esse momento com vocês. Se você me autorizar, cito você em aula depois. Caso contrário, fica só para mim. Tá? Beijo bem grande e agora eu tenho que descansar um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.